Inhansã, cadê o ar? Mas Inhansã, cadê o ar? Inhansã, cadê o ar? Mas Inhansã, cadê o ar? Inhansã, peiteia os seus cabelos vazios Quando a luz da rua cheia, pareia as águas dos rios O bom sonhava com a pieta do mar E pensava que as estrelas eram os olhos de Inhansã Inhansã, cadê o ar? 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 Quando existe um vizetor Inhansã virou rainha A coroa de xangô Mas, Inhansã, cadê o mar? Foi pro mar! 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 Inhansã feiteia os seus cabelos vazios Quando a luz da lua cheia Clareia as águas, cruziu o mar Pouco sonhava com a briga de montão E pensava que as estremas Eram os olhos de Inhansã Mas, Inhansã, cadê o mar? Inhansã, cadê o mar? Inhansã, cadê o mar? Foi pro mar! Inhansã, cadê o mar? Foi pro mar! Inhansã, cadê o mar? Foi pro mar! Foi pro mar! Foi pro mar! Inhansã, cadê o mar? Inhansã, cadê o mar? Foi pro mar! Inhansã, cadê o mar? 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 Inhaçã, cadê eu? Mas Inhaçã, cadê eu? Inhaçã, cadê eu? Inhaçã, cadê eu?